Eu sou a pior coisa do mundo, que eu sou medo de amar, mas eu sou a luz das estrelas. Eu sou a porra do lado, eu sou as coisas da vida, eu sou, como eu disse pra vocês, a minha coisa aconteceu no meio de amar. Eu sou a pinguista, vamos lá. 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 Eu sou a pinguista, de um pouco deWindy. Eu sou a pinguista, vamos lá. Eu sou a pinguistre. Eu sou da pinguista. Eu isperto contra o muro e bolso. Eu sou a pinguista, não é uma pinguista. Mas eu vou, agora só não me enganar A mãe, o pó e o arroz E o que ainda deu Eu sou Jesus Eu sou Jesus E o meu Eu sou Jesus 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 Se inscreva no canal.